Nos últimos anos, o marketing de causa social virou ferramenta importante para aqueles empresários que buscam alavancar as vendas e ao mesmo tempo ajudar projetos ou ONGs, por exemplo. No Vale do Aço tem empresa adotando essa estratégia e o alerta é principalmente quanto à importância de cuidar da saúde. As frases postadas no perfil desta loja numa rede social chamam atenção para a campanha Setembro Amarelo, mês que destaca as ações de prevenção ao suicídio. A gerente conta que a marca que existe há 26 anos em Timóteo tem a cultura de uma relação mais próxima com as clientes. Um exemplo, este espaço montado num cantinho da loja. Mas esta foi a primeira vez que a ação foi estendida também para o mundo virtual. A gente acha que a rede social é a extensão da loja, então ela também tem que ter esse perfil. E aí uma forma de a gente conseguir transmitir isso é tendo um diálogo bem pessoal com a cliente da rede social também. E depois do Setembro Amarelo, vem o Outubro Rosa, o Novembro Azul. As campanhas contra o câncer de mama e de próstata encontraram apoio nesta loja de pneus em Empatinga. Há quatro anos, a empresa oferece desconto ou brinde para o cliente que estiver com os exames em dia. A gente queria realmente contribuir com a divulgação, porque nem sempre os órgãos públicos têm verbo suficiente para fazer a divulgação necessária para as campanhas. Então nós queríamos de alguma forma estar contribuindo, usando os nossos recursos de propaganda, para estar divulgando e ajudando a conscientizar as pessoas cada vez mais da importância desses dois exames. Este publicitário explica que nos últimos anos, por uma questão de mercado e por conta da mudança de comportamento do consumidor, os marketing social e de causa vêm se popularizando nas empresas. O marketing de causa, o primeiro, é quando uma empresa promove uma ação com o produto dela e ela consegue pegar parte desse lucro dela e destinar realmente a uma causa. O marketing social é quando as empresas se posicionam, às vezes, defendendo uma bandeira. Para o publicitário, os dois tipos de marketing trazem vantagem para a empresa. A dica que a gente sempre dá para um empreendedor que quer fazer ou um marketing social ou de causa é É a sua verdade, né? Porque fazer para ficar bonitinho, o consumidor hoje, ainda mais com esse número de informações que tem, ele está atento ao que está acontecendo. Então se você faz para, olha que legal, aumentar lucro e tudo mais, você pode estar dando um tiro no seu pé. Tanto a loja de Patinga quanto a de Timóteo entenderam a importância de ter uma relação com os clientes que vai além das vendas e tiveram retorno positivo com as campanhas. O nosso objetivo não é só vender roupa. A gente quer estar próxima da cliente, poder ouvir a cliente. É passar para a sociedade a nossa responsabilidade social. Então a gente tem fidelizado clientes, né? Clientes têm nos comentado a respeito da nossa atitude de estar buscando essa conscientização.